A seguir a bailarina que radicalizou, trocou de atividade física e surpreendeu todo mundo. E mais as festas de carnaval e da garota comunitária. E veja também a previsão do tempo para a semana. Terno e domingo, oferecimento. Rede Mac Materiais e Construção, sua obra mais completa, sua vida mais completa. E Homestore Colombo, mude a casa sem mudar de casa. Juliana, que tipo de homem você mais gosta? Perguntinha difícil essa, hein? Eu prefiro te dizer o tipo de homem que eu não gosto. É aquele cara que entra no carro e sai correndo feito um desvairado, se achando ou cara, ou bacana, ou garanhão. Eu fico pensando o seguinte, se ele é rapidinho assim no trânsito, ele deve ser rapidinho em outras coisas também. Quer saber? Correr ao fim. Eita Pema FM. Uma coleção de motivos para você ouvir. Tem gente nova na praça. Kronos e Pledskaya no DVD Tangos e Tragédias na Praça da Matriz. Leve para casa o maior espetáculo da Xmórnia e dança o Copérnico na sala. Faça pá no corredor. E ofereça de recordação a quem você ama. Boa lembrança! DVD Tangos e Tragédias. Já à venda. O lançamento Orb Music. Há muito tempo que ando Nas ruas de um porto não muito alegre Me doem tanto, me traz encantos E um cor de sol me traduz em versos De seguir livre muitos caminhos Arendo terras, provando vinhos De ter ideias de liberdade De ter amor em toda cidade Porto, verão alegre. No verão, o porto fica muito alegre. Verão 2008 Oferecimento Sucos do Boni Esse crede No sábado à noite, em Porto Alegre 21 meninas de 9 cidades do estado Concorreram ao título de Mais Bela Garota Comunitária O concurso foi organizado pela Federação Gaúcha De Associação de Moradores do Rio Grande do Sul Desde a primeira etapa, mais de mil meninas estiveram envolvidas E entre os quesitos As candidatas devem ser ativas em projetos sociais das suas comunidades A vencedora deste ano foi Paula Batista De 16 anos, da cidade de Esteio O fim de semana foi nublado A chuva resolveu até aparecer E o vento não ajudou Ué, São Pedro queria nos devolver a primavera, Paula? Pois é, isso e também acho que estragar um pouquinho a festa dos veranistas, né Regina? Torcendo contra Pois é, até agora estava tudo ótimo para eles, né? Mas agora já está sobre o estado uma massa de ar seco e frio É de fraca intensidade Por isso todo mundo segue vestindo roupa de verão Mas eu não chega para lá naquele tempo Que ninguém que está de folga gosta E trouxe o sol de volta E é assim que inicia a semana em todas as regiões Por conta da característica frio dessa massa de ar De manhã, casaquinho para quem estiver em alegrete Faz 14 graus Já o céu claro eleva a temperatura à tarde Na terça, a presença de um ar frio no oceano Mantém a temperatura mais baixa ao amanhecer Mas o tempo fica seco Com o sol e 29 graus depois do almoço em Venâncio Aires Na quarta, os ventos úmidos que sopram no oceano Aumentam a nebulosidade no litoral Faz 27 graus em Tramandaí e no Laranjal A partir de quinta, o sol segue aparecendo Mas no sul, no leste e na serra Podem ocorrer momentos de chuva por causa da umidade Coisa rápida Quem pode ficar na praia vai aproveitar muito mais agora E tem mais boa notícia No próximo fim de semana, o sol aparece muito mais do que nesse Ginástica é fundamental Mas o curioso é que tem gente que às vezes Dedica um tempão a uma atividade E depois resolve radicalizar Tipo trocar yoga por halterofilismo Ou meditação por maratona Pesado hein Pesadíssimo Eu conheci algumas mulheres que surpreenderam família e amigos, viu Faziam academia normalmente até balê por muitos anos Uau, um belo dia Bom, vejam vocês mesmos Na casa da Marilda sempre foi assim Bailarinas por todos os lados E uma paixão pela dança no ar No quarto, mais uma vez ela se prepara para uma aula Arruma a mochila e sai Isso acontece há 15 anos Três vezes por semana Bom, a Marilda já entrou E a única coisa que eu vou adiantar pra vocês É que vocês vão ter uma grande surpresa É, a vida dessa moça deu uma reviravolta Agora, só porrada Marilda ainda faz parte de uma minoria Mas não tá nem aí Há um ano e meio, cumpre outra rotina Aulas de boxe, três vezes por semana Não entrei pra procurar briga Nem pra ser profissional Entrei porque eu ouvia falar de luta E já tinha cansado de academia Academias convencionais, né? Por isso eu entrei na luta E não quero sair tão cedo Quero fazer 15 anos de boxe agora A academia que abriu há poucos meses Tem hoje uns 50 alunos Dez são mulheres Entre elas, Marilda e Fernanda Comecei aqui, me viciei E não consigo mais largar agora Mas a Fernanda tem motivos um pouco diferentes Dos apresentados por Marilda Para estar aqui É, na verdade eu sou expumante Então eu senti que eu podia treinar meu fôlego Foi por isso que eu vim, pelo fôlego Mas depois que eu vi o resultado Como a gente trabalha todo o corpo, né? Tem gente que pensa, ah, é só soco, é só braço Não, a gente fica o tempo inteiro Uma hora trabalhando todo o corpo E o resultado é assim Tanto que hoje eu sou que eu faço e-boxe E as duas Só tem elogios Para a atividade escolhida No corpo, condicionamento físico Flexibilidade Agilidade Reflexo E músculos bem mais torneados, né? Estou sentindo uma melhora, assim, incrível Eu bato forte Eu venho para a aula Para treinar mesmo Eu não venho aqui para fazer de conta E como será que os instrutores Vêm a atuação das nossas lutadoras? Uma aluna muito dedicada Que se deve deixar Treina todos os dias É uma bela Nossa menina de ouro Mas e os outros, rapaz? Será que não se assustam? Existe, assim, um pouco, assim, de medo No primeiro momento Mas depois, né? Que conhece a pessoa Vê que é só um esporte, realmente Que não... Não vai apanhar Não vai apanhar Só se não se comportar Calma, meninas Elas só parecem bravas O professor explica Hoje em dia, eu acho que o condigo É um boxe social É mais trabalhar o corpo É autoestima O boxe, na verdade Ele não chega a criar uma massa Ele dá uma delineada, né? Então é o músculo Vai criando o músculo A partir do exercício E quando o treino acaba Bom, quando o treino acaba Elas passam aquele batonzinho Soltam o cabelo E mostram que estão ainda mais confiantes E bonitas Tele Domingo volta na semana que vem Com novas atrações Especialmente pra você Tenha uma boa noite Uma boa semana E até lá